Vamos lá, vamos seguir agora com o professor aqui na nossa resenha, o professor Edson Simões estava falando com a gente quando a Thalita chegou aqui para fazer essa entrada especial, fazer o jornalismo nosso, muito atento a tudo o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Que situação... Tragédia. Que coisa ocorre? Tragédia, é isso? Tragédia. Como é que você vê essa situação? O repatriado sai de uma zona terrível, de massacre, vem para um país que é pacífico, mas começa a ser perseguido por fanáticos? O problema é que o Brasil também está com esse... Desde o governo do presidente Bolsonaro, que o Brasil vem tendo esses conflitos entre direita, esquerda, democracia, liberalismo, pessoas que se dizem liberais não são liberais. Então, isso acabou criando dentro do país uma tendência ao ódio. Aquela visão do brasileiro cordial colocado pelo Sérgio Buarque de Holanda, que já tinha sido questionado diversas vezes, porque a história brasileira não foi assim, teve muito sangue, parece-me que voltou de forma bastante acentuada. E a eleição do ano passado mostrou isso. O Lula ganhou com pouca... Tivemos aqui um problema no sinal do professor Edson Simões. Vamos aguardar, ver o que vai acontecer aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Professor, diretamente de Lisboa, falando com a gente sobre essa situação dramática. Você imagina brasileiros que estão ali há um mês tentando sair de uma zona conflagrada, de conflito, com mortes de crianças, mais de 5 mil crianças, chegam no Brasil e é recebido com imenso carinho pelo governo brasileiro. E aí tem que vir essas pessoas, esses bolsonaristas, né? E são todos bolsonaristas, para estragar esse momento em que o Brasil se destaca no mundo todo por ser um país acolhedor, por ser um país que respeita os direitos humanos, né? Pelo menos no governo, porque a gente sabe que a situação de direitos humanos no Brasil também não é fácil. Professor Edson está voltando aqui pelo celular. Professor, caiu o sinal aí do computador? Caiu o sinal. Houve um problema aqui da bateria e tivemos que ligar novamente e não estava pegando. Mas está perfeito aqui, o celular está perfeito. Então, pode seguir no seu comentário. Você estava falando que o Brasil ficou dividido. O Bolsonaro teve 47, 48, o Lula 50 e pouco. Só que, durante os quatro anos anteriores, houve discurso do ódio de todo lado, rapaz. E isso, agora com a crise internacional e a chegada dessa área polêmica, que não é de hoje, do Oriente Médio, resolveram vestir a camisa de um lado contra os palestinos. Então, essa é uma questão muito séria, que eu gostaria de retomar daqui a pouco, depois que eu completasse a questão de Portugal, do governo. De Portugal, por favor, pode completar. Então, eu estava dizendo para você que o jornalista Paulo Pedroso classificou vários casos de falhas no encaminhamento do MP. Eu estava falando para você que houve do ator Herman José, houve dos jornalistas que foram acusados de reportagens indevidas no jornal 24 Horas, mas os tribunais não acataram, houve um caso do Miguel Macedo, que demitiu-se da administração interna, houve o caso de Manuel Palos, do processo dos tancos do ex-milito da defesa, Azeredo Lopes, houve vários e vários casos que aconteceram, inclusive no caso do Sócrates, havia 31 processos e foram cortados 25, anulados. E aí nós temos um questionamento que começou a ocorrer aqui sobre o papel das instituições e da instituição do Ministério Público. O jornalista citado diz o seguinte no artigo dele, um artigo muito bem feito, A pergunta que deixo é esta, não podendo nem devendo a política meter-se no trabalho da justiça, que penalizações a própria justiça aplicou aos responsáveis por erros, omissões, incompetências, demoras, desleixos, teimosias e atropelos ao bom senso, que como é evidente, sempre que um caso é mediático, sistematicamente os investigadores e judiciais cometem. que fizeram sobre isso, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público ou o Conselho Superior da Magistratura. Ele acaba o artigo dele dessa maneira. E várias outras manifestações sobre o assunto. A Associação 25 de Abril, que em homenagem à Revolução de 25 de Abril, o Vasco Lourenço, que foi um capitão ativo durante o processo, ele escreveu um artigo, que ele diz o seguinte, Por que a situação que atravessamos constitui, em minha opinião, o pior ataque que o 25 de Abril e os seus valores sofrem desde a entrada em vigor da Constituição da República? Venho ao vosso contato tentando meditar um pouco sobre o golpe de Estado que considero estar a realizar-se. Tenho noção de que a minha teoria é muito controversa, e que é difícil suportar algumas das certezas que tenho, mas acreditando que, mais uma vez, como tem acontecido normalmente ao longo desses últimos 50 anos, a minha teoria da conspiração se revela acertada. Deixo algumas questões que gostava de ver esclarecidas. Em primeiro lugar, gostaria de evocar a guerra judicial, que é um novo conceito, a utilização da lei para atingir objetivos políticos e militares, desde que foi definido pelo general americano Charles Dunlap. Professor, deixa eu te interromper um segundo, porque você está segurando, não sei se é você que está segurando o celular com a mão, e você está ficando quase no fim da imagem, não dá para te ver direito. Você não consegue fixar esse celular? Assim melhorou. Se conseguir manter assim... Melhorou? Melhorou. O senhor ainda vai dizer algumas palavras sobre... Está abaixando, não pode abaixar, porque senão você desaparece da tela. Antes eu quero dar... Deixa eu dar um recado para você, que é o seguinte. O meu querido James Onig, que é professor de Relações Internacionais da Facamp, ele me mandou uma mensagem aqui, está dizendo, Estou emocionado, Edson Simões foi meu professor no Colégio Bandeirantes, o apelido dele era Xexé. Xexé. Xexéu. Xexéu. É um pastor do governo. Estou todo arrepiado, ele diz, ele fez eu me apaixonar por política e geopolítica, um abraço cheio de gratidão nele. Olha que bonito aqui. Muito obrigado a ele. É um prazer escutar isso. Muito bom. Um dia eu vou colocar vocês dois na mesma transmissão para vocês interagirem aqui. Obrigado, viu, James Onig, pelo carinho aí. Professor, eu queria que você fechasse, porque nós temos que falar de Gaza ainda e do Flavio Dino. Então, se você puder traduzir para a gente, quer dizer, o que vai acontecer, inclusive, em Portugal? Quer dizer, esse governo, o novo governo, como é que vai ser composto o novo governo? O parlamento vai ser destituído, haverá eleições e o Partido Socialista ficou desgastado, porque até provar o contrário, a mídia já jogou em toda a população. Então, é possível que o novo parlamento português seja de centro-direita, de direita, etc. E isso muda completamente porque o Partido Socialista estava desenvolvendo uma democracia social democrata aqui em Portugal. Então, esse é o problema. Isso vai se definir no dia 10 de março de 2024. Vamos acompanhar todo esse processo aí, porque a Europa também está em ebulição total, com uma guerra ali. Aliás, posso te perguntar, o público aqui tem muita curiosidade para saber, porque, assim, a imprensa parou de falar da Ucrânia. A imprensa de Portugal está falando da Ucrânia? Parou. Diminuiu. Parou também? E o senhor sabe como é que está a situação ali? Quer dizer, a tendência agora é que daqui a pouco se entre num acordo, alguma coisa, com Zelensky e Putin? É o seguinte, a União Europeia, a presidente da União Europeia, Ursula, esteve lá recentemente em Kiev. Mas há uma pesquisa que foi feita aqui na Europa, e por intermédio dessa pesquisa, a maioria da população quer paz, acha que mesmo que a Ucrânia perca territórios, é melhor do que o problema que vem sendo enfrentado pelos países europeus, de falta de energia, de gás, etc., que já sofreram o ano passado. E agora o inverno vai começar a partir de dezembro. Então, há uma tendência da população em achar que tem que ocorrer paz, de qualquer maneira, independente de Zelensky perder algum setor do seu território. Então, isso aí, agora, eles saem fora do ar, na medida em que ocorreu a guerra Israel-Palestina. E, inclusive, no momento em que começou a guerra no Oriente Médio, diminuíram as matérias sobre a Ucrânia. Aí ocorreu a renúncia do primeiro-ministro. Com a renúncia do primeiro-ministro, os jornais ocuparam só esse problema do final da semana passada até hoje, aqui em Portugal. Portanto, nós temos aqui a Ucrânia diminuindo em sua... É, acabou aquela excessiva tensão ao Zelensky que está... Inclusive, os analistas aqui dizem que ele já deu o golpe, porque teria eleições na Ucrânia em 2024 e parece que ele vai pular essas eleições. Olha só, professor Edson Simões, aqui conosco, Charles CL7. Bom dia, professor, bom dia, Conde. Obrigado, querido, pela participação aqui. O Paulo Souto está dizendo apoio absoluto aos irmãos brasileiros palestinos. Edson Antunes, a Globo é culpada pela perseguição à ração. Realmente, a mídia convencional brasileira foi com muito preconceito cobrir a chegada. Não tem jeito, eles não escapam dessa coisa do preconceito. Ele está estrutural na imprensa convencional brasileira. É uma coisa realmente terrífica. A cobertura que eles fazem do conflito já é muito nessa linha. Professor Edson Simões... Eu queria só fazer um comentário sobre a questão da Ucrânia. Isso, mas se você puder mexer o enquadramento mais um pouquinho e isso para a gente ver o seu pescoço, pelo menos. É o seguinte, quando a Rússia estava surgindo entre a Idade Antiga e a Idade Média, a primeira capital da Rússia foi Kiev. Moscou não existia. Moscou surgiu depois. E mais, a Ucrânia sempre esteve integrada à Rússia, desde os Tzares. Mas, se você pegar, depois da Revolução Bolchevique de 1917, a Ucrânia teve uma participação ativa. Trotsky, que era ucraniano, foi considerado herói, comandando o Exército Vermelho. Khrushchev, ucraniano. Então, teve participação, tanto na época tizarista, como também depois da Revolução Bolchevique. Portanto, é uma ligação umbilical da Ucrânia com a Rússia. É uma coisa... E aí que está um problema, por intermédio dos comentaristas de jornais, televisão, rádio, etc., porque eles não levam em consideração o passado. Acontece que hoje é consequência de ontem. Portanto, se eu não sei o que está acontecendo, o que aconteceu ontem, eu não posso analisar cientificamente o que está ocorrendo hoje, que é uma consequência. É uma questão dialética. Para chegar a uma realidade. Tese, antítese e síntese. Para chegar a uma realidade. A verdade pode ser considerada, às vezes, relativa, ou muitas vezes relativa. Contudo, essa realidade não é. Como é que eu vou entender hoje, se eu não souber o que aconteceu ontem? Essa é a contradição. Eu leio todos os jornais brasileiros e daqui e percebo que é uma falha anticientífica. Você só pode fazer uma análise para colocar a realidade e a tal verdade procurada por intermédio de fatos analisados anteriormente e as suas consequências hoje. Isso está faltando. Está faltando. Então, todo mundo passa a opinar. Quando se fala em opinião, é subjetividade. Não objetividade. E a pluralidade, a pletora, a plurivocalidade que existe nas redes sociais, você tem opiniões e versões para todos os gostos. Professor, isso vale também para Israel. Aliás, você escreveu. Vale para Israel. Israel é um caso exemplar disso. Por quê? A primeira pergunta que se faz é a seguinte. Afinal, quem dominou, em primeiro lugar, os territórios que hoje são disputados? Quem? O Reino Unido, não é? A Grã-Bretanha. Não, não, não. Se você pegar toda a formação, quem ocupou a região da Palestina foram exatamente quem? Os cananeus. Os cananeus foram para lá, entre 3 mil e 4 mil a.C. E ali, eles montam a Palestina. Então, portanto, começa esse erro fatal aí. Posteriormente, os cananeus, tem uma tribo deles chamada Jebuzeus, que organiza o tal do Canaã, que é a Palestina. Posteriormente, os egípcios conquistaram uma parte, mas mantiveram a outra parte autônoma. Só em 2000 que os hebreus chegaram lá. Os hebreus, nome primitivo dos judeus descendentes de Heber, Heber, que é ligado ao Abraão, que foi para lá organizar. Em 1250, Moisés traz as 12 tribos que estavam escravizadas no Egito para o Canaã. Quando chega lá, começam novos conflitos. 1250 antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Ele não foi um líder religioso apenas, ele foi um líder político. Se você pega os 10 mandamentos, é uma espécie de pacto social. É uma mini-constituição. É um arcabouço. Para o povo israelita. O Davi, em 1010, organiza o Estado. Depois, Salomão herda o Estado. Quando ele morre, ocorre a divisão do reino da Judéia e de Israel. Aí, os assírios invadem. Nabucodonosor leva os judeus para lá. Depois, vem Alexandre o Grande. Depois, em 67, o Judas Macabeu reorganiza. Aí, em 63 a.C., depois de Cristo, desculpe, os humanos conquistam a região. Acabam com o Templo de Salomão, em 70 a.C. e os judeus foram afastados e ocorre perseguição aos zelotes, que eram guerrilheiros judeus. Aí, no século XVI, os otomanos começam a dominar a região e vão até 1917. Aí é que entram os ingleses. Lord Balfour, que era ministro, disse que vai criar o Estado de Israel. Promete, com base no sionismo do Erzl. Diz que vai criar. E aí, muitos judeus começam a comprar a terra dos palestinos na luta para criar o Estado de Israel. E aí, nós entramos no trágico século XX. Em 36, os palestinos se revoltaram contra a imigração em massa que estava acontecendo dos judeus. Em 48, a divisão vai se consolidar por intermédio da ONU, Israel. Em 49, Israel já tinha um território maior do que o previsto, porque em 48, haveria a criação de dois estados. O Estado de Israel e o Estado palestino, com a participação da ONU. Em 56, o Nasser nacionaliza o canal de Suez e pretende fazer uma organização com apoio dos árabes da Palestina. Mas houve revolta para os palestinos. E aí é que surge, pela primeira vez, a organização de libertação da Palestina. durante o governo do Nasser. Bom, em 67, temos a Guerra dos Sete Dias. Israel sai vitorioso, completamente vitorioso, contra o Egito. Mas é nesse momento que a OLP passou a ter apoio da comunidade árabe. Em 73, vamos ter mais uma guerra do Yankupur. Os árabes reagiram para tentar reconquistar as áreas, e está incluso os palestinos. Os americanos passaram a apoiar Israel e a OPEP fez o boicote do petróleo. Só que, em 74, o Arafat, que tinha organizado a Organização de Libertação da Palestina, passou a usar diplomacia. E, em 78, nós vamos ter já a ONU admitindo o Estado da Palestina. E aí, ocorreu um confronto e a ONU considerou racismo, o sionismo, porque é necessário dizer o seguinte, que não é todo povo judeu. O Estado de Israel é legítimo, criado em 48, assim como o Estado da Palestina. É necessário que ocorra autonomia para o Estado da Palestina e independência. Só que isso não tem ocorrido. E a ONU tem sido desrespeitada por intermédio da... Aliás, se você me permite, eu queria te perguntar uma questão. O senhor, como operador do direito, um especialista, um professor, um autor, como é que você vê o Estado de Israel desrespeitando toda e qualquer recomendação, resolução da ONU ou de quaisquer outros organismos internacionais, lembrando que Israel acabou de ser denunciado no Tribunal Penal Internacional por um conjunto aí de forças, né, de entidades no mundo todo, inclusive brasileiros, advogados, juristas, países, né, como um país que está cometendo genocídio em Gaza nesse momento. Quer dizer, muita gente que está aqui, que convive no coletivo, se pergunta por que Israel não respeita nada nesse mundo? Olha, vou situar como é que dentro desse quadro é que surgiu o Hamas em 1982, mas ocorreram, ocorreram anteriormente durante a criação do Estado de Israel, ocorreram conflitos em que houve mortes cruéis de palestinos em aldeias naquele momento. portanto, o Hamas é produto de toda essa instabilidade entre Israel e a área que seria o Estado palestino. Você tem uma ideia, a carta do Hamas foi feita em 88, ela sugere varrer Israel das terras da Palestina, porque eles acham que houve uma violência e uma conquista de espaço que não pertencia a Israel. e a união dos muçulmanos. E isso e o combate ao sionismo, principalmente, ao sionismo. E, em 88, 54 países reconheceram a Palestina. Só que, depois da eleição do Netanahelo, Benjamin, em 96, a coisa começou a radicalizar, porque ele passou a invadir Gaza de forma mais dura, Cisjordânia também, e nós entramos no século 21 com um início trágico, que aconteceu exatamente quando o Hamas invadiu Israel e ocorreram aqueles sequestros. então, automaticamente, toda a civilização ocidental, que não é hipócrita, condena tanto o terrorismo que seja de onde vier, como também não é correto que se bombardeie toda uma população que tinha um Estado que tinha que ser independente, porque isso também é crime. É crime terrorismo, é crime genocídio. Os dois. bom, mas acontece o seguinte, que houve uma provocação disso, tanto é que o secretário das Nações Unidas de Terras se manifestou fazendo uma pergunta por que isso? Porque havia causas que levavam a isso, ou seja, conquista de terras, não deram autonomia para a Palestina, fizeram até muro, como havia anteriormente o tal muro de Berlim, e controle completo da população, população, água, energia, medicamentos, quer dizer, o Estado não foi, o Palestino não foi respeitado, portanto, a população pede paz, inclusive o Brasil, porque não pode continuar, se tem a criação de dois Estados, e se anteriormente quem começou a habitar a região e a questão da propriedade entre aspas é fundamental, foram os palestinos de forma tribal, depois é que chegaram os hebreus, portanto, cientificamente, não há porquê esse massacre que está acontecendo lá na área de Gaza, primeiro tiveram que tirar um milhão e meio do norte, depois agora estão penetrando no sul de Gaza, estão bombardeando hospitais, estão dizendo que tem armamento em hospitais estão emitindo informações contraditórias, estão mandando os palestinos para o norte de novo, estão falando dos palestinos indo para o norte, agora, professor, o senhor já tinha visto um massacre de crianças nesse nível? Não, não. Todas as comparações que foram feitas, esse é o conflito que mais matou criança per capita, enfim, no mundo, toda a história. é um massacre, um massacre, olha, isso talvez tenha acontecido não da mesma magnitude durante as guerras mundiais, mas não dessa maneira, em pleno século XXI, ou seja, o humanismo que foi defendido anteriormente desde o Renascimento pelo Ocidente, o Renascimento começa depois do Iluminismo, depois todo o processo de evolução filosófico, a organização democrática que começa com a monarquia constitucional inglesa no século XVII, depois vem com a Revolução Francesa, chegando a princípios democráticos liberais e a globalização do século XX, século XXI. Até a semana retrasada tinha quase nove mil mortos, dos quais predominavam as crianças, que você está falando, fora idosos. Massacre total. tem um texto da associação judaica, que eles defendem o Guterres, quando o Guterres colocou o seguinte, que os ataques do Hamas não surgiram do nada. Por que ele falou isso? Não surgiram do nada, porque se você pegar todo o processo e a memória anterior, não foram respeitados os palestinos. e aí ocorre a organização da libertação da Palestina, depois ocorre Setembro Negro, que fez um ataque lá na Alemanha durante os jogos. Portanto, o Estado de Israel é legítimo e o Estado palestino é legítimo. Só que o Estado de Israel vem controlando toda a área de Gaza. Agora, você não acha que Israel, com essa violência, com essas atrocidades, não perde um pouco dessa legitimidade alegada aí? Quer dizer... não pode. Como é que eu pegar um grupo que eu denomino como se fosse terrorista, eles denominam o terrorismo, e houve realmente esse episódio esse ano, como é que eu vou jogar bomba em toda uma região sobre a população civil. O Hamas se aproveitou, inclusive, disso, do aumento do território com colônias judeus, etc., para poder entrar dentro da Palestina. Mas ele não representa totalmente o povo palestino. O povo palestino quer paz, quer tranquilidade, inclusive muitos trabalham até em Israel. Eles vêm sendo... Na verdade, eles foram discriminados desde a década de 50. Portanto, tem uma revolta popular, e cada vez que acontece isso, nós temos aí praticamente um massacre da população civil. Isso não pode ser admitido, por isso que a ONU se manifestou, só que tentaram derrubar até o secretário-geral da ONU? Pediram a saída dele. Pediram a saída dele. E sempre, sempre... É curioso porque Israel, na prática, fisicamente, produz violência e no discurso também, quer dizer, não aceita nada, insulta os... Dizem-se que tem uma corrente do sionismo radical e que está controlando o governo. Tanto é que, dentro de Israel, uma parte da população civil vinha combatendo quando ele queria fechar praticamente a ação da Suprema Corte e, portanto, tentando implantar autoritarismo dentro de Israel, que tem todas as condições de ser um Estado democrático, liberal, em pleno Oriente Médio, vivendo com os árabes de uma maneira harmônica, negociando. É necessário dizer que já viveram juntos anteriormente. Agora, como é que pode um povo ser massacrado dessa maneira? Me conta. Alguma coisa que eu escuto aqui de vários analistas que passam pelo programa é que, pelo menos, os povos do mundo, não os governantes, a exceção do presidente Lula e do presidente Gustavo Petro, mas o Lula em especial, os povos do mundo defendem a Palestina de maneira absolutamente inequívoca. A gente viu o que aconteceu em Londres, um milhão de pessoas nas ruas de Londres pedindo cessar fogo, os Estados Unidos também estão passando por pressões muito grandes, o governo Biden, aliás, há quem diga que essa aparente redução, acho que ela é real, Israel diminuiu um pouco os bombardeios ali em Gaza, ela tem a ver com o fato de o Netanyahu ter sido advertido em off, evidentemente, pelo governo estadunidense. O que você pensa sobre isso? No primeiro tempo, o Biden apoiou de forma extrema o que estava acontecendo, mas isso está tendo reflexo na economia, está tendo reflexo na política, porque ele é candidato novamente à presidente da República e a população americana já está escaldada de guerras. Veja, os americanos entraram na Primeira Guerra Mundial, entraram na Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra da Coreia, veio a Guerra do Vietnã, etc., 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 chegando agora quase, porque na hora que eles dão apoio e já vinha com o problema da Ucrânia, já vinha com o problema da Ucrânia, eles começaram a sentir na pele a crise do Oriente Médio por causa do petróleo. Automaticamente, o povo americano passou, primeiro, de forma mais silenciosa, a se posicionar e, com a eleição, o Biden resolveu dar um anticaráter humanitário. Humanitário. Todavia, ele não conseguiu o sucesso, porque me parece que a programação do primeiro-ministro de Israel, sionista e de extrema-direita, ele pretende ocupar definitivamente toda a região de Gaza, pelo que está acontecendo no momento, a acúmulo de dizer que os hospitais foram bombardeados porque havia armas. Então, os americanos, tanto na guerra do Oriente Médio como também na guerra da Ucrânia, tiveram um papel importante. Às vezes, a gente lê alguns artigos de jornais americanos antigos, e eles diziam o seguinte, que os republicanos compravam armas e os democratas usavam. Pois é. É uma situação também ambígua, não é? Professor, deixa eu pedir licença aqui para você ler os comentários. A gente está chegando no final do nosso papo aqui. Cristina Carper está dizendo aqui. Muito obrigado, Edson Simões, que maneira mais clara de ensinar e esclarecer a história desta guerra. Obrigado, Conde, por esse programa. Um abraço daqui do Kansas, nos Estados Unidos. Olha só, estamos sendo assistidos no Kansas. Deóclis Duarte diminuiu porque destruiu tudo, né? Diminuiu, bombardeio, porque realmente, acho que mais de 30% de Gaza foi colocado ao chão, né? Hilda L, você não precisa ser palestino ou israelense para defender este ou aquele lado, basta ser humano, basta você ser humano para se posicionar. Quer conhecer uma pessoa, veja o lado em que ela se encontra. Vera Leão, Israel está assustando o mundo, está fadado ao isolamento. Annie Walsh, está dizendo aqui, 87% do Hamas é composto de órfãos palestinos, só isso já é um massacre. Professor Edson Simões, quero agradecer demais a sua presença aqui, a sua generosidade, será convidado em breve para estar aqui conosco mais uma vez. O pessoal aqui gostou muito das suas considerações, do seu capricho aqui, uma verdadeira aula realmente histórica. E a gente vai aqui para a transição no nosso programa, agradecer demais e desejar um excelente fim de semana em Portugal para você. Muito obrigado. Agora vou dar uma posição subjetiva para encerrar. É necessário o respeito, autonomia absoluta ao Estado palestino e também autonomia para o Estado de Israel, mas não interferência no Estado palestino, porque então deixa de ser Estado. Enquanto não acontecer isso, haverá conflito, porque os árabes vão apoiar o Estado palestino e o mundo, porque ninguém é favorável à massacre. É necessário dizer que a responsabilidade disso é uma tendência de extrema direita sionista dentro de Israel. Isso não significa que o povo judeu seja favorável a esse tipo de violência. Estão cansados desde a Segunda Guerra Mundial. paz lá, paz na Europa. Esse é o nosso objetivo para que a humanidade tenha uma qualidade de vida decente. Vamos trabalhar nesse sentido e você trabalha para isso. Estamos aqui trabalhando para isso. Obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à sua disposição. Um abraço carinhoso para você. Dá um beijo na Márcia. Logo a gente estará junto novamente. Vamos para a transição aqui no Giro. Valeu!